Fala rapaziada, nesse vídeo eu trouxe 10 animes onde o protagonista é traído, mas volta ao ver Power. Mano, fica até o final da lista, velho, que eu tenho certeza que pelo menos um anime da lista vai te interessar. Bora pro vídeo. O primeiro anime da lista é Black Fox. Rika passou sua vida treinando o caminho ninja com seu avô, enquanto seguiu o espaço de seu pai, o estimado pesquisador Allen. Seu trabalho terminou em um conjunto de drones de ponta, equipados com inteligência artificial e incríveis capacidades técnicas. Embora ele esteja desenvolvendo esses drones para uso civil, há outros que têm ideias mais sinistras em mente. No aniversário de 16 anos de Rika, as coisas mudam pra sempre quando o grupo paramilitar invade a casa deles em busca da tecnologia dos drones. O próximo anime da lista é Blade of the Immortal. Manji é um assassino infame no Japão feudal, conhecido como o assassino de 100 homens, pois matou mais de 100 homens inocentes. No entanto, há algo muito mais assustador do que sua reputação sinistra, o fato dele ser imortal. Esse é o trabalho de uma freira de 800 anos, que colocou vermes de sangue capazes de curar qualquer ferida no corpo de Manji. Para se desfazer de seus crimes, Manji resolve matar mil homens maus. A velha concorda com a proposta, dizendo que se ele conseguir, ela disfará sua maldição da imortalidade. Logo após essa promessa, Manji conhece Rinya Sano, uma garota de 16 anos, que pede ajuda dele para matar aqueles que massacraram seus pais. O próximo é um DLCG de sua Inotempest. Yoshino é um adolescente comum, e está namorando secretamente a irmã mais nova de seu melhor amigo, Mahiro. Mas quando sua namorada, a Ika, morre misteriosamente, Mahiro desaparece, prometendo encontrar o responsável, e fazer-o pagar pelo assassinato de sua irmã amada. Yoshino continua sua vida normalmente, e não tem notícia de seu amigo por mais de um mês. Até que ele é confrontado por uma garota estranha, que o mantém sobre a mira de uma arma, e seu melhor amigo chega a tempo de salvá-lo. O próximo é no DLC é Tatenoyusha. Os quatro heróis cardeais são um grupo de homens comuns do Japão moderno, convocados para o reino de Meromark, para se tornarem seus salvadores. Meromark é um país atormentado pelas ondas de catástrofe, que repentinamente devastaram a terra, e torceram desastre para cidadãos por séculos. Os quatro recebem respectivamente uma espada, uma lança, um arco e um escudo, para vencer essas ondas. Naofumiwantani, um otaku é amaldiçoado com o destino do seu herói do escudo, armado apenas com um escudo miserável, Naofumiwantani é menosprezado e ridicularizado por seus companheiros heróis, e pelo povo do reino, devido a sua fraca capacidade ofensiva e personalidade sem brilho. O próximo é no DLC é Arifureta. A vida comum de um otaku chamado Hajime, 17 anos, é interrompida, quando ele e seus colegas são convocados para o mundo de fantasia, com a tarefa de salvar a humanidade. Enquanto seus colegas são dotados de habilidades impressionantes, Hajime é menosprezado por ganhar apenas uma habilidade de transmutação inferior, que carece de qualquer poder ofensivo real. Durante uma expedição no Grande Labirinto de Orcos, Hajime é traído por seus colegas de classe, fazendo com que ele caia no fundo do abismo. Embora ele sobreviva à queda, Hajime se depara com monstros ameaçadores e infortunos que o levam a passar pelo pesadelo sombrio. O próximo é na lista é Bitun. Ryoka Sakamoto está desempregado e mora com sua mãe. Sua única conquista real é ser o melhor jogador de Bitun, um jogo online. No entanto, sua vida pacífica está prestes a mudar, quando ele é preso em uma ilha no meio do nada, com um cristal pequeno verde cravado em sua mão esquerda, e sem nenhuma lembrança de como ele chegou lá. Para a surpresa dele, alguém decidiu recriar o jogo que ele tanto ama na vida real, com as apostas sendo vida ou morte. Armado com sacolas cheias de bombas exclusivas, conhecidas como BIM, os jogadores têm a tarefa de matar 7 de seus colegas participantes e pegar seus cristais verdes para poderem voltar para casa. O próximo é na lista é Tokyo Revengers. O segundo ano do ensino médio de Tatibana foi o ponto mais alto de sua vida. Ele tinha respeito, uma turma de amigos, com quem poderia contar o tempo todo, e até mesmo uma namorada. Mas isso foi há 12 anos. Hoje ele não é ninguém. Ridicularizado e sendo forçado a se desculpar com seu chefe mais jovem, uma notícia repetida sobre o cruel assassinato da Tokyo Mandy Gang, da última namorada que ele já teve ao lado de seu irmão, só acrescenta insultos e injuras. Meio segundo antes do trem acabar com sua vida, lamentável para sempre. Nessa hora, ele volta 12 anos no passado, para a época que ainda namorava Rinata. O próximo ano da lista é Vinland Saga. O jovem Torfinn cresceu ouvindo a história dos mais velhos marinheiros que viajavam pelo oceano e chegaram ao lugar da lenda de Vinland. Disse que é quente e fértil, um lugar onde não haveria necessidade de luta. Nada parecido com a aldeia congelada em Island, onde ele cresceu e nasceu. Certamente não como sua vida atual como mercenário. A guerra é sua casa agora. Embora seu pai uma vez tenha dito a ele, você não tem inimigos, ninguém tem. Não há ninguém que possa ferir você. Conforme ele crescia, Torfinn sabia que nada estava longe da verdade. A guerra entre Inglaterra e os dinamarqueses piora cada ano. A morte tornou-se um lugar comum e os mercenários vinques estão amando cada momento disso. Aliás, a qualquer um dos lados cadará uma enorme oscilação de equilíbrio de poder. Em meio a todo esse caos, Torfinn deve se vingar e matar a Esquelade, o homem que assassinou seu pai. O próximo ano da lista é Osama Rank. O povo do reino despreza o jovem príncipe Boji, que não consegue nem ouvir nem falar. Eles o chamam de príncipe inútil, enquanto os homens são supostas tolícias. No entanto, embora Boji não seja fisicamente forte, ele certamente não é fraco de coração. Quando um encontro casual com uma criatura das sombras deveria tê-lo deixado traumatizado, isso faz acreditar que ele encontrou um amigo, entre aqueles que só conseguem ver as suas deficiências. Ele começa a se encontrar com Kaji, ao ponto de até mesmo a criatura começar a gostar dele. O último anime da lista é Secai Sakou. O maior assassino do mundo jurou ser fiel à organização que o criou, mas apesar de sua lealdade, essa organização decide matá-lo. Frustrado e arrependido, ele se encontra em uma audiência com a deusa, que se atraiu por suas habilidades excepcionais. A deusa oferece a ele a oportunidade da reencarnação em um magnífico mundo de espadas e magias, para que ele possa realizar uma missão crucial para ela, impedir a destruição desse mundo, matando seu herói. Aceitando o pedido da deusa, ele renasce, filho de uma família nobre de assassinos, servindo ao rei Alvan. Sob a orientação de seu pai, ele aprende novas técnicas de assassinato, que são muito diferentes da sua vida anterior. Além disso, seus outros talentos florescem, permitindo que ele conheça novos aliados e conhecidos. Mesmo assim, ele sabe que seus esforços estão longe de serem adequados, pois um adversário como um herói, só pode ser derrotado com perfeição. Mano, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha achado pelo menos um anime para assistir. Velho, se você não achou, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que provavelmente você vai achar. Valeu!